Super-herói, ou filme? A CIDADE NO BRASIL 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 Quem sou eu? Quer mesmo saber? Para ser sincero, eu não sou ninguém. Aliás, eu sou pior do que ninguém. Eu sou esse cara aí. Para! Para o ônibus! A história da minha vida não é pra quem tem coração fraco. Obrigado. Mas, como qualquer história que se preze, é sobre uma garota. Não é essa aí. Isso aí nem mulher, é? Não. É sobre essa garota, Jill Johnson. Desde que eu me entendo por gente, sou apaixonado por ela. Mas ela nem sabe que eu existo. Ô Rick! Ô Rick! Senta aqui, rapá! Guardei teu lugar. Aí, eu te ligo depois, tá? Valeu, valeu. E aí, Malu? Caraca, eu tava super afim dessa aula de campo. A gente vai ter um monte de besteira científica. Um negocinho bom. Aí, tem filha sobrando aí. Se tiver alcalina, demorou. Ô, ô, ô! Não vou ficar dando mole pra ela não, cara. Aí, deixa eu te mostrar. Ela nem tá te olhando. Se eu dissesse pra ela o que sim... Não, Rick. Eu já disse que você nunca vai ganhar Jill. Se liga. Ela só sai com a galera popular. E ninguém chega nela se não for da tribo. Ninguém. Qual é? Esse lance de tribo não tem nada a ver. Nada a ver? Olha em volta. Ó, tem os atletas. Os nerds. Os emos. Os frodos. A sociedade de Scarface. Os predadores sexuais. E os que dão um soco no Rick. Os quem? Galera nova. Mas tá tranquilo, irmão. A gente tem a nossa própria galera. Eu e você. Valeu, Troy. Você é demais. Vocês me aceitam? Não. Qual é? Aí, só você e eu, cara. Nós dois contra o mundo, valeu? Tá bonito hoje. Gostei do cabelo. Ó, baixinho pornozinho, tá? Mas não conta pra ninguém. Bem-vindos a Amalgamated. Sou o Dr. Strom, chefe do departamento de pesquisa onde criamos o futuro. Hoje. E agora eu gostaria de mostrar nossa obra-prima. Nosso laboratório de genética animal. Nossa! Entra. Entra. Explore. Chega aí, dá uma olhada. Todos os nossos animais são geneticamente alterados. E cada um deles tem propriedades únicas. Você é tão bonitinho. O meio ambiente especialmente projetado recria o habitat perfeito para cada um deles. Ela é bonita, né? É, sim. Eu vou tirar uma foto dela para o jornal da escola. A única regra é, não deem comida a eles. E, por favor, fotos sem flecha. Alguns desses animais geneticamente alterados são sensíveis à luz. Ela saiu voando. Qual é a sua, otário? Mostra para ele, Lance. Calma aí, Lance. Deixa ele em baixo. Estou a fim, não. Algum problema? Lance. Não. Não. Problema nenhum. Oi, tio Lou. Sr. Landers. Turma. Esse é o Sr. Landers, cientista visionário e diretor executivo da Amalgamated. Bom, sou apenas um executivo hoje. O futuro da ciência pertence a todos vocês. Por favor, fiquem à vontade. O senhor está bem? Estou. Esse é sangue de tosse saudável. Rick Hiker? Não é o filho de Blaine e Julia Hiker, é? Sou, sim. Ah, gente boa. Como é que vão? Morreram tragicamente há nove anos. Fora isso, tudo bem? Tudo. Obrigado. Eu moro com a minha tia e o meu tio. Ah, você se parece muito mesmo com os seus pais. Tomara que não tenha morte trágica também. Essa por me fazer passar papel de bobo. Na próxima, eu vou te machucar. Nossa! Trabalhar com esses animais nos ajuda a desenvolver novos antibióticos, pesticidas avançados e um novo poderoso feromônio que faz os animais acasalarem. Um composto chamado H2O9. É um forte estimulante sexual. Apenas uma gota já é suficiente para atrair qualquer animal. Pretendemos usá-lo para reprodução de espécies em extinção. Estamos entusiasmados com esse leque de possibilidades. Mas a nossa pesquisa mais promissora é com essas libélulas. Por exemplo, a pele desta libélula é peculiar. É dura como uma casca. Observem só. E esta espécie de libélula tem uma força imensa para o tamanho dela. Derrubem ele, meninas. Eu já estou chegando. Ela pode carregar um peso muitas vezes superior ao seu próprio peso. E aqui injetamos o DNA de todas as três espécies em sete novas super libélulas geneticamente alteradas. Mas só tem seis aí dentro. Uma só libélula perdida não tem a menor importância. No mês passado, eu perdi seis tipos de libélulas. Esta área é onde guardamos os animais maiores. Você não vai fazer nada. Eu vou filmar para mandar para o YouTube. Aguenta tudo, seu ordinário. Eu sei. Claro. Eu entendo. Obrigada por ligar. A diretora da escola. Rick fugiu de uma aula de campo. O crime aumentou muito. Mesmo você sendo um pai para ele, ainda dá trabalho. Por que será que faz isso, Albert? Eu não faço ideia, querida. Eu ensinei a ele o que sei sobre como um homem deve ser. E um bom homem como você é, depois de tantos anos de casamento. É como no primeiro dia. Bom, você ficou mais velha. E seu cabelo grisalho. E você criou o pé de galinha. E você leva uma hora para fazer xixi. Sua perna parece um queijo cottage que alguém vomitou numa calçada quente, querida. E você sempre teve o pênis minúsculo. Que diferença faz quando se ama? Rick! Onde foi que você se meteu? Já é tarde. Já estava na hora, rapaz. Sua tia estava sendo preocupada. Amanhã pode dormir até tarde, mas... Não esqueça a comida dos peixes. Obediente. Não sei, não. Alguma coisa parece não estar muito bem com ele hoje. Não. É a puberdade. Eu vou falar com ele. Dia difícil, hein? Olha, eu não vou mentir para você. A puberdade é uma fase difícil na vida de um rapazinho. Este livro explica o que está acontecendo. Vamos ver. O humor fica instável, a retenção de líquido, e uma vez por mês você vai sangrar pela vagina. Peguei o livro errado. O importante é que você está entrando para a vida adulta. Toma. Pode beber. O ritual da virilidade. Hoje você toma sua primeira cerveja e amanhã circuncidamos você. Eu estou perdendo a paciência, Dr. Strong. Por favor, senhor. Se puder esperar alguns minutos... Já esperei esse egomaníaco. Tempo demais. Somos a junta de diretores. Nosso tempo é valioso. Não tanto quanto o meu, Sr. Carlson. Entenda, eu tenho uma doença mortal. Luto contra ela há anos. Mas a doença já devastou meus órgãos. E neste momento eu tenho apenas uma hora de vida. Comprei no camelo. Senhores, se estiverem preparados, eu vou mostrar o futuro. Mas que porcaria é essa? Uma inovação. Obrigado. Que não só salvará a minha vida, como a vida desta empresa. Há muito tempo tiramos nosso lucro de pílulas e injeções. O verdadeiro prêmio é a cura total. Um aparelho que pode alterar o DNA e devolver ao corpo a perfeita saúde. Isso é loucura. Loucura é ouvir vozes, falar com gatos, namorar a Paula Abdul. Eu não sou louco, sou visionário. Senhor, esta máquina não foi totalmente testada. Se alguma coisa der errado... Liga! Essa máquina! Nível de plasma estável. Alteração genética em nível máximo. O núcleo está superaquecendo. Temos que suspender. Deu certo? Eu lamento, senhor. Ora, ora, ora. Eu quero dizer que vai ser um prazer dirigir esta empresa sem você no caminho. Lá! 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 Senhores, acho que está na hora de umas mudanças na diretoria. Vida! 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 Eu dormi há quanto tempo? Cinco dias. Mordida de lipélula. Como o MDNet pode ajudar você? Estou com dor de cabeça, estou resfriado. Quero descobrir qual é o problema da Britney. Fui mordido por um inseto. Está com dor? Não. Você já teve relações sexuais? Sim. Não minta para mim. Eu não menti. Tudo bem, pode me dizer a verdade, eu sou médico. Está bem, eu sou virgem. Está de sacanagem, que otário. Henrique, eu tenho respostas. Não me procure. Eu vou até você. Espera aí. Prof. X5016 adicionou você no Facebook. Ah, pai. Eu achava que você era imortal. Eu estou... Não, não me... Eu não sei. 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 O café está na mesa? Eu já vou descer. Eu queria a atenção de vocês, por favor. Nós temos o prazer de ter, como jurado convidado, o maior cientista do mundo. Ele é professor visitante da Universidade de Empire City, onde está trabalhando com um elemento raríssimo, o cerílion. Eu tenho muito orgulho em receber o doutor Stephen Hawking. Obrigado pela calorosa acolhida. Eu sofro de uma enfermidade paralisante. Eu não ando e uso este computador para falar, mas não sou depressivo, porque eu tenho a dádiva do conhecimento. É mentira. Eu penso em suicídio todo dia. Mas vocês todos devem ser felizes com a vida que levam. São capazes de andar, falar, limpar a própria bunda e ainda podem transar na boca. Eu não faço sexo há anos. Minha enfermeira é lésbica e não é do tipo gostosona. Pessoal, alguém aí topa uma ervinha? Eu tenho uma trouxinha de rachixe aqui. O cara branco ali com dreads no cabelo sabe muito bem do que eu estou falando. Alguém quer? Alguém quer? Otários. É claro. Olha por onde anda, em câmera lenta, otário. É. Fala com ela, idiota. Diz que gosta dela. Ah! 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 Foi ele. Ah! Ah! Agora eu te mato. Liz, para com isso. Briga, briga, briga. Briga, briga. Briga, briga. Ah! Caraca! Ah! 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 Como criar a vida dos assassinos? A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Como foi que... Não acredito, salvou a vida daquela velhinha Impressionante É, pois é Se eu não empurrasse ela, ele ia matar Você deve estar super orgulhoso É você, herói Está aqui, cinzinha? Pronto, obrigado Foi muita gentileza me ajudar, Trey Tranquilo, velho Estou aqui esperando o Rick mesmo Meu Deus Como foi que fez isso? Ah, é mais fácil do que parece Não, não é fácil não O que é que está vendo, filho? Me conta Tá legal, tio E eu vou te contar, tá? Mas tem que guardar segredo Eu... Acho que tem um... Superpoderes Eu acho difícil de acreditar Tá legal, faz o seguinte Começa a dar soco quantas vezes quiser Eu aposto sem paus que não acerta um Graninha fácil O que mais você faz? Ah, eu sei lá Eu fui mordido por uma libélula E algumas têm uma pele tão dura E eu não sei se a minha pele... Pois é Agora já sabe Então você tem superpoderes mesmo É A gente pode formar uma dupla A gente vai ter muita fama E muita grana Não esquece a mulherada Não tem essa de ter fama E nem essa de mulherada Olha só Eu não pedi nada disso Eu só quero ser igual a todo mundo Não era o que os seus pais queriam pra você Você não é meu pai Mas eu te amo como seu pai amava Eu acredito em você como seu pai acreditava Eu fazia sexo com sua mãe Exatamente como seu pai fazia Você nunca vai me entender Nunca Não era o que os seus pais queriam pra você Queriam pra você Foi uma bela apresentação Rick, você gostou da ópera? Filho, algum problema com você? A vida é injusta Eles não têm nada Eu quero mudar as coisas Você vai mudar Um dia, filho As pessoas vão ver você como um herói Quando esse dia chegar Estará preparado? Me dá grana Vai isso também Me dá As pessoas vão ver você como um herói Quando esse dia chegar Estará preparado? Estará preparado? Estará preparado? Rick Rick Rick, por favor Pai Rick Estou morrendo Não Não se preocupe Meu irmão Albert Vai cuidar de você Rick O dinheiro É todo seu agora Venda as ações De uma empresinha Michuruca chamada Google Não vale nada E invista pesado na Aaron Rick Tenho uma coisinha pra você Pegue no bolso do paletor No outro bolso Esse anel Era do meu pai E do pai dele Antes de ser dele Faça juiz a ele Rick Seja herói Siga seu Destino Pai Eu não sou super herói Eu não sou ninguém Tudo bem? Por que você escutou? Você é uma prostitutazinha feia e ingrata Igual a sua mãe Quem é ela? É a minha mãe Olha, o que aconteceu na escola hoje de manhã Você assustou todo mundo Eu estou passando por uma fase difícil Eu também Os meus pais querem que eu vá para a faculdade Mas eu quero ser dançarina E eu acredito em você Acredita de verdade, né? Eu queria dizer o mesmo do Lance Sei lá, será que ele é a pessoa certa? Ou eu só namoro ele para contrariar o meu pai? Ele não quer nenhum garoto perto de mim Por isso instalou a cerca elétrica Bom, fazer o que? Não se pode fugir do destino Não acha? Acho Jill, vem logo Que carrão? Talvez um dia você possa me levar para passear no seu carro Ah Eu... É É, com certeza Tchau Periquitos Periquitos Carro barato Quanto pretende gastar? Hum Trezentos Nissan modelo lixo, mil novecentos e oitenta e três Baixão do vídeo Rick, aqui é o professor Xavier Seus poderes estão aumentando Mas você não os controla É importante que você... Carregando? Se transforme em aerótipo Precisa peinar para voar Sua bunda Por quê? Se estabacar numa mesa de vida Duas garotas Um copo Já sabe o que fazer Hyundai Zero Empréstimo para compra de carro Banco Empire Não deve ser demorado Tá bom Eu fico esperando aqui Olá Analisei seu pedido de empréstimo do Sr. Riker Mas sem emprego Sem histórico de crédito Infelizmente a resposta é não Mas e isso aqui? Não tem crédito? Não tem problema Foi no mês passado Não tem emprego? Não tem crédito? Azar o seu Olha, eu preciso comprar um carro Fracamente, Sr. Riker Sua ficha é a pior que eu já vi Valeu pelo empréstimo, Sr. Thompson Ele é um bom menino Deve ter alguma coisa que eu possa fazer Minha senhora Apalpar meu Bilal por baixo da mesa Não vai mudar a minha decisão Eu não apalpei o seu Bilal É que eu preciso de um carro E quem disse que isso é problema meu? Todo mundo no chão Se abaixa Se abaixa Vamos, anda Anda Ah, peraí Eu também tentei abrir o lado errado Quando eu entrei Ah, valeu Mas Seu idiota Deixou ele sair com o dinheiro do banco Ah, e quem foi que disse Que isso é problema meu? Deixa eu passar, deixa eu passar Que gracinha é isso? Ainda bem Eu achei que tinha acontecido uma tragédia Não, só um velho que levou um tiro ali Tio Albert Tenta respirar Não dá Seu joelho tá apertando meu Bilal Ah Desculpa Riker Escuta Com grandes poderes, vem Grandes responsabilidades? Eu ia dizer uma porrada de mulheres Mas se quiser ser virgem pro resto da vida O que? Tio Albert Meu Bilal Monitor médico Maravilha O que foi, Sr. Lander? O que foi, Sr. Lander? Esconder o corpo É isso Continue, eu volto depois Centro médico de Empire City O que o trouxe aqui? Meu tio Ele trouxe você? Não, ele tá muito ferido Mas ele não devia dirigir Agora se me der licença Tenho que fazer um exame de mama Doutor, por favor Meu tio vai sobreviver? Não gosto de apostas Mas se casar uma grana Aposto que morre em uma semana Ai, meu Deus Tudo bem É uma reação emocional normal Mas isso pode acabar com uma incerteza Prontinho Fácil, fácil Essa é a sua veia É, eu sei Primeiro os meus pais E agora é isso Eu não faço nada direito É, a sua vida inteira Tem sido uma prova disso Mas seu tio acreditava em você E eu também Nunca é tarde Pra sermos quem gostaríamos de ser Rick Rick Olá, Rick Quem é você? E como sabe o meu nome? Leio a mente Prova Pense em qualquer número Situado entre um e um milhão Que eu vou adivinhar Nove Não é pra falar, Zemané Vem comigo É muito bom Meu nome é Professor Xavier E esta é a minha escola Eu me dedico a ajudar pessoas Com talento especial Como o seu Escola Xavier para dotados não-asiáticos Nossos alunos aprendem a controlar Seus incríveis talentos E a usá-los em prol do bem comum Aqui temos jovens Que podem atravessar paredes E jovens que pensam Que podem atravessar paredes Alguns rostos podem ser familiares Como o Wolverine E mutantes que talvez nem soubesse que existiam Como o Atchim Muitos alunos nossos já nasceram com poderes Alguns, como você Os adquiriram no decorrer da vida Aquele ali é o... Exatamente Quando chegou aqui na escola O esteroide pesava 58 quilos Os esteroides podem fazer qualquer coisa Deixa de ser viciado, rapaz Por que me trouxe aqui? Porque você tem potencial para ser o melhor Mas eu nem sei voar Quando entender a verdadeira natureza do heroísmo Vai voar Mas antes vou ensinar a você o segredo para se transformar num super-herói Tempestade Tá engordando, hein, fofinha Mas professor, sobre esse segredo... Veja bem Xavier Ai, saco E aí, quer me explicar por que encontrei ela escondida no seu armário? Pompom, eu não tô vendo ninguém Ah, não tá, não? Mulher invisível? Pelo jeito, não é tão invisível assim Se soubesse cuidar do seu homem, isso não aconteceria E agora? Essa vagabunda é louca Eu vou ter que te dar uma porrada Eu não adivino essa falta de respeito Tomi, isso, não existo Tô Isso E agora, santa, o que achou o vadia invisível? Ah, esquece Eu vou embora daqui Como pode fazer isso comigo? Com os seus filhos? Com o seu bebê recém-nascido? E como eu vou saber se o bebê é meu? Porque ele sabe fazer isso Caramba Agora eu nunca vou saber o segredo de virar super-herói Você quer saber o segredo? Chega mais, querido Faça uma fantasia de herói Caraca, eles ficam mais burros a cada ano Fantasia de herói? Oh, Rick, vem cá Oh, meu pai Maneiro Tu tá que nem um super-herói de verdade? Me amarrei na máscara Como é que você respira aí dentro? Que chego é esse? Ah, você botou um tubinho pra respirar pela máscara Maluco, tu achou? Tá na cara que dá pra ver através da roupa também, né? É, vou te dizer, hein? Genial Olha aí, eu tô impressionado Muito impressionado Esse lugar é meu Tá sentado na minha gárgula Se manda Como é que é? O que tá fazendo aqui? Tô observando a cidade, com atenção Pois é isso que eu faço aqui Se você não vazar, nós vamos ter que dividir Tá, tudo bem, tá legal Tá Ok, ok Ah, eu não consigo Não dá, não, dá, não Qual é o seu nome? Johnny Storr Libélula Qual é o seu poder? Quer ver o meu poder? Então se afasta Ei, Sean Eu tô pegando um pouco Pega um cobertor pra abafar Tá muito quente Tá apagando Pega o extintor de incêndio Não, seu idiota Para O que você tem na cabeça? Gasolina? Desculpa, pensei querer Rick, quando entender a verdadeira natureza do heroísmo Você vai voar Tu e eu? Super-herói verdinho salvou a mulher Qual é o nome dele? Homem incerto? Curtindo o verdinho? Gay, gay, gay? Libelinha? Tom Cruise fala sobre o libélula Esse libélula Ele não é nem herói Ele não era Eu, eu, eu Não dá Ele nem Ele nem sabe voar Já viu o libélula voar? Eu sei voar, tá? Eu sei voar Notícia de última hora Tom Cruise morreu Não conseguiu voar Strom, o resultado dos exames Receio Que tenha que matar todo dia Para viver cada dia A não ser que consiga um pouco de cerílio Veja isso O laboratório de Hawkins É no prédio de física Posso entrar na sala O senhor vai roubar cerílio? Não Eu não Mas talvez alguém dentro de mim Alguém que vai A todo custo Sobreviver Entra um vidro no meu olho Um vidro no meu olho Tá doendo? Claro que tá doendo Se o senhor puder Puder abrir com os dedos Abrir a pálpebra com os dedos Com dois, com dois dedos Sua mão tá limpa? Então tá Agora gire os olhos assim Fica girando Fica girando Puxa o caco com outro caco de vidro Você ficou doido? Eu vou pegar uma peça Leia sobre o Libélula O maior herói do mundo O seu Leia tudo sobre ele O Libélula salva de novo Pagamos por fotos do Libélula Não, escuta aqui Eu quero essa matéria na minha mesa Senão está demitido Quem é você, garoto? Eu quero saber se tem um emprego Um emprego? Como ousa entrar aqui Para me pedir emprego? Eu sou o editor-chefe Eu conheço o prefeito de Vegas Hambúrgueres Predeem o futuro Queira desculpar É que dividimos o prédio Com um hospício Má notícia Não conseguimos foto do Libélula Droga Seria a primeira página amanhã O que acha disso? Puxa Até parece que Você é o Libélula? Não, não, não Aqui, olha Não, essa é uma foto Deu no rádio Que a polícia está cercando A Universidade de Empire Precisamos de fotos Daruto, eu quero que Cadê ele? Polícia de Empire City Aqui é o chefe de polícia O prédio está cercado Saia para as mãos Que ruído é esse? Eu sou o ampulheta E o tempo de vocês Escutou? Olha isso Sai do cima É o Libélula Já viu uma coisa igual? Não adianta resistir Eu vou combater você Até meu último suspiro Como as areias do tempo Eu sou eterno e implacável O mal nunca triunfa Ampulheta Vai pagar pelos seus crimes E a justiça será Estou, 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 estou Parou, parou, parou Você está bem? Não Lâminas de titânio Cortam até diamante Eu não estou com nenhum diamante Eu gostaria de ficar mais, Libélula Mas eu não estou com muito tempo Lâminas de titânio Descobriram teu ponto fraco Não é meu ponto fraco Ah, foi mal, esqueci O teu ponto fraco É não saber voar Mas se você tiver seu parceiro Não preciso de ajuda Eu sei me virar muito bem sozinho Ela é muito importante para você, não é? O quê? Ah, não, não Ela, ela Ela, ela está com outro Talvez seja melhor assim Afinal, poderia ser perigoso Ser a namorada do Libélula Eu não sei o que fazer, Tia Lucila Eu amo a Jill Eu entendo Mas lembre-se Para poder atingir você Seus inimigos vão atacar as pessoas De quem você mais gosta Cuidado para não machucar as pessoas Que você ama Quem quer que seja esse Libélula Vivemos muito bem sem ele Não precisamos de nenhum super-herói Empire City precisa de mais policiais E de um bordel Testes artísticos hoje à noite Jill Rick Eu fiquei sabendo que vim tentar uma chance Então... São lindas Olha, obrigada pelo seu apoio Por que o Lance não é assim que nem você? Você está escondendo alguma coisa de mim, não está? Algum segredo Tem alguma coisa presa dentro de você Olha, tem um... Guarde o segredo de sua identidade Rick Rick Caraca, você é um super-herói Super-herói Uma vez por mês Você vai sangrar pela vagina 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 E eu... Nada, não Nada? Tá, então já vou Você é um bom amigo Nossa, presente de Natal Rua O, Avenida Merda Vagina Oh, 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 oh. Ah, ah, ah. Está doendo o pôr e vai. Que porra! Para, pelo amor de Deus. Espera! Cadê você? Estou atrás de você. Você salvou a minha vida. Posso te agradecer? Não. Vai. Seja um herói. Desligue da tomada antes de usar. Unidade de contenção de Serilion. 23 de novembro. Como fazer a máquina da morte versão doméstica? Parece que planeja assassinato em massa. Quer ajuda? O bonequinho mais chato. Vítimas, extermínio. Expectativa de vida. Mais de 47 mil e mortalidade. Estou tão feliz porque você e seu namorado vão passar o dia de ação de graças conosco. É claro, Lucilo. Você precisa dos amigos numa hora como essa. Sinto muita saudade do meu Albert todo dia. 50 anos de casamento criam um vínculo forte. Eu queria viver um amor assim. Vai viver, querida. Você só tem que seguir o seu coração. Aí é que está. Eu não sei se consigo. Querida, se não confiar em você, em quem mais vai confiar? Eu sei. Mas e se meu coração me disser pra ficar com alguém que eu não posso ficar? Não é um garoto qualquer. É... Deixa pra lá. Vai achar que eu estou louca. Não, é claro que não. Pode me contar qualquer coisa. Eu sou ótima pra guardar segredo. Sei que vai achar ridículo, mas... É... é o liber... Eu... Está bem. Oi, gata. Ah, eu... esqueci de avisar. Convidei meu tio. Seu tio? Que que é? Coloca logo outro prato. Ah, tudo bem. Eu... Senhorita Johnson, por favor, desculpe o grosso do meu sobrinho. Ah, obrigada. Senhora Adams, sou Lou Landers. Espero que minha presença aqui não incomode. Oh, é claro que não. Sempre tem lugar para um penetra. Obrigado. É que hoje é festa da família e Lance é o único parente que eu tenho. Nunca fui casado. Eu posso dar... Não. Só quando achar a mulher certa. Ah, Lance me disse que Rick Riker era seu vizinho. Cadê o Rick? Que barulho é esse? Pensei que ele tinha saído. Vou chamá-lo. Por favor, está ocupada. Posso chamá-lo? Obrigada. Lá em cima, segundo a porta direita. Mega Sede. Queira... Não é fácil. Ah, não. Queira... Não. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Ah, ah, ah? Não antes da oração. Jesus! Amém. Agora sim, podem se servir. Esse piro deve estar uma delícia. Temos que agradecer ao Ricky, porque... Desde que o Albert... Ricky está me sustentando com o seu novo emprego. Novo emprego? Você não contou pra mim. Ah, e eu virei fotógrafo não oficial do Libélula. O que é isso no braço? Ah, é um Velocípede me atropelou. Vejo que está com o pulso enfaixado. Ah, eu me queimei com o café quente. E você tem um corte no lábio? Ah, meu cachimbo de craque quebrou. O senhor tem um arranhão no pescoço. É, eu... Saí com uma garota de programa. E está roxo aí no seu pescoço. E eu... Saí com um garoto de programa. Desculpe, Lance. Nós temos que ir. Por quê? Eu... Caguei nas calças. Ah, eu dirijo. Valeu pela ajuda. Tudo bem. Tadinho, está tão cansado. É, idosos chapam depois de comer muito. E aí? Você conhece o Libélula? Ah, eu... Eu conheço, sim. Pode-se dizer que somos amigos. E ele... Já mostrou a interesse por mim? Ah, já. Já, uma vez. O que você disse para ele? Ah, eu disse... Eu disse que... Eu disse... O que eu sei da Jill é que... Quando a gente olha no olho dela... E ela olha no nosso... A gente vê que faria... Qualquer coisa para ser uma pessoa melhor... Para que... Se tiver a sorte de ficar com ela... Possa merecer cada segundo da perfeição... Dela... Da enorme beleza... E do... E do amor eterno dela. Chora, não. Não estou chorando. Meus olhos estão ardendo. Rick, eu quero que saiba... Que essa foi a coisa mais bonita... Que alguém... Já disse para mim. Vela perfumada? Obrigada. Rick, eu estou tão confusa... Mas... Eu sei exatamente o que eu quero. Desculpe invadir sem ser convidado. Tudo bem. A gente queria mesmo que alguém abrisse a janela. Estava ficando abafado aqui. Então... Aqui é o casulo da libelo lenha. Como é que você... Não, não, não. Meu objetivo não é lutar com você. Meus planos são de matar milhares, não apenas um. Essa visitinha... É só para mostrar... Quem vai sofrer... Se você me atrapalhar. Nunca. É tempo de morrer. A mulher Lucy Adam... Do leste de Imparicite foi gravemente ferida. Como ela foi ferida? Gravemente. E o libêlo? Só digo o seguinte... Não salvou ninguém esta noite. Doutor, como é que ela está? Infelizmente, o quadro da sua tia só piorou. Ela não fala, não anda... E não tem controle sobre o intestino. Isso é horrível. Eu sei. Até abri uma página para ela no Orkut... Com o nome de máquina louca de fazer cocô. Ela já tem 40 amigos. Espera um pouco. Essa é a tia de outra pessoa. A sua não tem problema algum de intestino. Graças a Deus. Porque ela morreu. Sinto muito Rick, mas nem todas as notícias são ruins. Seu tio saiu do coma hoje de manhã. Ele saiu? É, mas você não deve contar para ele sobre a sua tia. O estado mental dele é delicado. Até uma pequena e tola notícia ruim... Assim pode mandá-lo de volta para o coma. Eu entendo. Sr. Adams, o senhor tem visita. É a Lucille? Não, senhor. Não é sua falecida esposa. É seu sobrinho Rick. Lembre-se, não tem notícias ruins. Vamos ver aqui. Essa é a minha conta. Fizeram cirurgia em mim? Fizemos sim. Confundimos o senhor com um paciente que ia mudar de sexo. Mas não se preocupe, não removemos o seu pênis. Só removemos os testículos. Mas enfim, como sua esposa morreu, não vai precisar mais. Temos que dar uma injeção de ânimo nele. E assim ele se recupera rapidinho. Estamos reunidos aqui hoje para dizer adeus a Lucille Adams. Adeus. E agora é a hora do desespero. É trágico pensar que esta é a última vez que posso ver o rosto da minha mulher. Meu Deus, Lucille. Como pode o senhor tirá-la de mim? Eu não sei viver sem ela. Senhoras, senhoras. Desculpe, houve um engano terrível. Esta é a sua mulher. Esta aí é a mulher deste homem aqui. É só uma rapidinha. Manda a vida. Minha mulher. Que homem, vai daí, seu parado. Você é um homem de sorte. A garotua, cadê a Lucille? Oh, Lucille. Eu tenho um cupom de desconto para cremação. Rick. Eu sinto muito pela sua tia. O que foi? Eu sei que disse algumas coisas, mas... Agora, mais do que nunca, eu entendi que... Jamais vamos ficar juntos. Eu não acredito em você. Eu sei que você me ama. Tenho certeza que me ama. Jill, vai por mim. É para o seu bem que eu falo. Eu não te amo. Eu te deletei do meu celular. Como pode? Sim. Eu te amo. Eu te amo. Você quer... Tchau, tchau E tem sorte pra caramba, velho. Mandou todas pro buraco e eu só isolava a bola. Meu Deus, olha essa casa. Oh, que que é isso, rapaz? Levanta esse astral. Lassi de maldia. Pra quê? Olha só você, se alimentando mal, usando barba postiça. E encontramos sua fantasia da lixeira lá fora. É, é que eu não sou mais o libélula. Peraí, você disse que o ampunheta ia matar geral. Eu já disse que não sou herói. A tia Lucille morreu, eu rejeitei a única menina que eu amei. E eu nem sei voar. Ah, eu não queria ter sido mordido por aquela libélula transgênica. Então, seu pai não devia ter te dado isso, afinal de contas. Veja as palavras que seus ancestrais gravaram neste anel. Honra, valor, sacrifício, dever, compromisso, coragem, justiça, integridade, fraternidade, autoestima, preço baixo, casa popular, calça folgada, download de pornô. O resto é em latim. Vê que a vida de um herói é perigosa. Você pode fracassar ou pode voar. Só o que importa é que faça isso pela melhor das razões. A ajudar os outros. É o que faz de você um verdadeiro herói. Você tem razão. Mas, mesmo que eu quisesse bater o ampunheta, não saberia por onde começar. Onde é que ele vai encontrar milhares de pessoas num só lugar? Ah! Onde milhares de pessoas estão num só lugar. Mas nenhuma delas é mais importante do que os escolhidos para o prêmio Humanidade Mundial. Eu dirijo. Aquele atalho pelo parquinho nos fez economizar um bom tempo. Vão na frente. Eu vou estacionar o carro. Centro de Convenções de Empire City. O prêmio Humanidade Mundial é realizado para homenagear as maiores conquistas em nome de toda a humanidade. Este evento de gala espera trazer os mais prestigiados líderes do mundo à Empire City. Jornal de Empire City. Caraca! Aquele é o príncipe Charles? Ih, o Nelson Mandela! O Nelson! Aí, eu já fui preso também! Um dos convidados é o Ampulheta. Mas qual deles? Muito obrigada por nos convidar, Sr. Lenders. Ora, quando somos homenageados pelo mundo, queremos que a família assista. Talvez um dia você faça parte da família também. Senhoras e senhores, o primeiro prêmio é pelo grande avanço médico do ano. Sou eu. Pelo pioneiro trabalho dessa empresa no campo da higiene feminina, eu declaro Lou Lenders o babaca do ano. Sou eu. O que é isso? Isso, vem alto! Pare aí mesmo, Lenders. Você é um hiker. Então, já sabe. Pode apostar nisso. Alguém lá no salão é o Ampulheta. Preciso que me ajude a descobrir quem é. Um Ampulheta pode ser qualquer um. Um convidado de honra. Ou até um contra-regra. Pode até não ser nada, mas eu vi um homem com uma coisa que parecia um tubo com um serílio. Quem? E o prêmio agora vai para uma das almas mais puras do mundo. Um quase-santo, o Dalai Lama. Esse homem não é quem vocês pensam que é. Ele é o Ampulheta. Não, não, não. Eu sou um homem de paz. Cala a boca! Está travando matar essas pessoas? Eu vou provar. Mostre a armadura que está escondendo suas minhas vestes. Você não me engana, Ampulheta. Está com quatro quilos de serílio aí nessa fralda. Segura ele! Tu, tu! Irmãos! Paz! Agora! Cacete, 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 cacete. Perigo, serílio. Você? Você é o Ampulheta. Ampulheta! Convenção de heróis? É a convenção para quem curte se vestir como seus heróis ou vilões favoritos. Menino, sua fantasia horrorosa. Ampulheta! Você não vai fugir com isso! Esquece-me, Bélula! Está atrasado! Corra! Acabou! Mosquinha! Liberta! Não! 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 Bélula, você tem que meter o Ampulheta. Não consigo. Eu não sei voar. Se tem uma lição que a minha vida pode ensinar, é que o espírito é mais forte do que o corpo. O herói vem de dentro. Isso é de uma música da Selene John. E daí? É a mais pura verdade. Tem razão. Está funcionando! Desculpe. Assista, garoto. O fim da sua cidade. Onde é que eu estou? Está aqui comigo. O seu gostorial. É... Veja, Bélula. Dez cilindros para a imortalidade? Não. Mais uma baranga posando nua? Não! Só agora você entendeu? Gil. Gil, vem dar uma puxadinha. Aproveitador. Não vai dar tempo. Fala sério. Acabou. Flipê-lo lá! Jill! Te peguei. Rick? Achou que eu ia deixar acontecer alguma coisa com a garota que eu amo? É, ainda estamos caindo. Droga! Ai, se eu pudesse voar... Vai ver eu não nasci pra ser super-herói. Vai ver eu nasci pra ter um emprego normal, contador, professor de ginástica. Esse edifício é alto pra burro. Rick, não importa o que vai acontecer. Se eu morrer, morro feliz em seus braços. Você é meu herói, Rick Riker. E eu te amo. Raças! Graças a Deus! Agora só faltam 50 andares. Segura a pierna! Obrigado, Nibélula. Graças a você, nossa cidade está finalmente segura. É isso aí, Doutor Robin. Droga! É, foi um final feliz para todos. E agora vamos jantar que eu paro. Quem sou eu? Eu sou Rick Riker. Eu sou o Libélula. E enquanto houver crime e injustiça, eu vou ser para sempre um super-herói. Eu sou o Hourglass. Darkness has found you. Evil surrounds you. No one to save you. We're almost out of time. What are you doing? Nothing can be done. Where do you go? There's nowhere left to run. Where is the one who stands up and tells you I'm here to save you? We're almost out of time. Nobody knows just who he's trying to be. Behind his mask, his wings are pseudo-green. Just in time to reach out for the sky. And my heart wait. Don't worry, I say. In my arms, cause it takes you long To lift me up, it's safe to stay. You and I were always meant to be, So I will show you why I'm here to save. Don't they know that I'll protect you? Don't they know they'll have to get through me? Don't worry, I say. Don't worry, I say. Don't worry, I say. Your time is up. Watch out behind you. This is designed to Quickly remind you We're almost out of time. Someone can tell me what he's trying to be. Behind his mask, his wings are pseudo-green. Just in time to reach out for the sky. And my heart wait. Don't worry, I say. In my arms, cause it takes you long To lift me up, it's safe to stay. You and I were always meant to be, So I will show you why I'm here to stay. Don't you worry, I'm the one who left to know that I'll protect you. Don't they know they'll have to get through me? I'm the one who left to know that I'll protect you. So I will show you why I'm here to do me. So I will show you why I'm here to miss out for you... Meu pai acha meus peitos grandes demais para uma dançarina. Eu acho que ele tem razão. Olha só, olha só para eles. São enormes, redondos, flexíveis. É, são flexíveis. Doutor Hawking, eu sou sua fã. Vou mostrar ao senhor meu projeto sobre supernovas. Mas que bundinha. Tem uma bela carreira pela frente. Espera aí, cadê o Saturno? Não posso perder a bola de boliche do papai. Caiu ali. Senhores, se estiverem prontos, permitam-me mostrar-lhes o futuro. Strom? Levanta, levanta. Levanta ali, levanta mais. Levanta, levanta mais. Sabe voar? Não. Vê através das paredes? Não. Vê através de sutiãs? Não. Dá um jeitinho na próstata. Strom, e o resultado dos meus exames? O que faz com suas vítimas? Rejuvenesce o senhor. Mas só dura 24 horas. E se eu matasse 28 pessoas de uma só vez? Isso me daria um mês de vida? Se eu fosse em fevereiro, daria. Você? Você é o apulheta. Que pena que você viu, querida. Talvez um... Boa noite, Cinderela, ajude você a esquecer. O que você está fazendo? Que caçura. Essa... Essa gola-rolê... Tá me estrangulando. É de lascar. Eu podia... Eu posso. Eu posso tirar e dar a camisa pra você. Pode... Pode até levar quando sair. Atirei o pau no gato, mas o gato não morreu. E olha... É o seguinte. Tom. O que é? Eu te enganei. Já sei. Eu... Eu estou bem. É sério. Você está fazendo... Não estou fazendo nada. Eu queria te perguntar se... Bom... Não, pessoal. Eu quero saber. Mas é que... É que... O ato de que você queria... Para. Mas você finalmente... Para. Tá, mas você disse que aceitava vir aqui. E também disse que aceitaria falar sobre... Cala. A boca. Tá bom. P записando. A boca. A boca. O que é? A boca. A boca. O que é? Esse é o cara que limpa a bunda do Wolverine. Onde você estava? Como é que eu ia me virar? Desculpa. Desculpa, mas não limpam a minha bunda. Anda, bota mais vontade nisso. Vai ao banheiro agora. Libélula. Com cada coisa esquisita no lixo. Incrível, você trabalha com o Libélula? Não, trabalha assim. Somos uma dupla. Como é que chamam você? Eu? Aí, é o seguinte, meu irmão. Sou o incrível Galinho. Galinho. Ele é o incrível Galinho preto. Se me permite. Em 2003, o Sr. Landers ganhou o prêmio da Ciência Nacional pela invenção do assento sanitário que não gruda. Oh, isso salvou a vida da minha avó. Ela é gorda. Dá pra esperar? Tem fila, tá? Não, não é assim que se mata. É assim. É isso. Que vacilo. A vida é injusta. Eles não têm nada. Por que nós temos 2 bilhões de dólares? Seu avô nos deixou 3 bilhões de dólares e eu investi pessimamente. Mas não tem que se preocupar com isso, filho. Já tem o editorial de amanhã. Quando você dorme com alguém, dorme com todo mundo com quem esse alguém já dormiu. Isso quer dizer que você é gay? Claro que quer dizer. Pronto. Agora vão pensar duas vezes antes de roubar outro chiclete daqui. Vai ser difícil pra você, Rick. Mas tem que identificar o corpo. Não é minha tia, não. Sei. É por isso que é tão difícil. Onde está a tia Lucil? Ela está em casa, sedada. Fizeram ela ver 3 horas de basquete feminino. Eu quero ser dançarina. Aposto que dança bem. Eu sou muito... Flexível. Caso não consiga o Serilion, o senhor pode criar um aparelho poderoso para retirar a força de vida de milhares de pessoas e aumentar sua própria capacidade celular? Strom, você é um gênio. Está na Wikipédia. Droga. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL